A saúde sempre foi motivo de preocupação, estudo e desenvolvimento tecnológico, não só no tratamento, mas principalmente na prevenção. A vigilância sanitária está presente na vida das pessoas desde o seu início. Visa, Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás. Para que tudo ocorra atendendo todas as normas técnicas, a Visa trabalha duro para que o atendimento médico hospitalar, no que diz respeito à higiene e saúde, esteja sempre dentro de um padrão satisfatório para garantir um trabalho que respeite o valor da vida. Os produtos industrializados ou manufaturados, o processamento de alimentos, os serviços efetuados por máquinas ou seres humanos, têm a participação mais próxima possível da Visa. Para o consumidor ficar tranquilo na hora de utilizar esses produtos e os funcionários trabalharem com a certeza de que estão sendo respeitados. A Vigilância Sanitária é uma atividade ligada à área da saúde, que está presente na vida das pessoas, desde o momento divertido no intervalo das aulas para a merenda, até nos produtos mais sofisticados embalados com alta tecnologia presente nas gôndolas dos supermercados, dando mais confiança à população que não tem como avaliar a pureza e a qualidade desses alimentos. O campo de atuação da Visa é praticamente inesgotável. Desde alimentos até a fabricação, transporte e venda dos produtos como cosméticos, medicamentos, material de limpeza, produtos para a saúde como luvas protetoras, seringas e controla até a propaganda do que se vende nos meios de comunicação. Atua nas áreas de toxicologia, laboratórios, bancos de sangue, serviços de hemodiálises, tecidos e órgãos, tomografia, mamografia, raio-x, está presente também nas áreas de educação e estética, ou seja, é quase infinita a lista de atuação da Visa, se detalharmos cada segmento. São inúmeros os parceiros da Visa no seu dia a dia, fazendo um casamento perfeito com o Ministério Público, Procon, Ministério da Agricultura, Agrodefesa, Polícia Federal, Universidades, Senem, Fiocruz, Conselhos de Saúde e de Classe, entre tantos outros parceiros. O meio ambiente é uma preocupação constante e fundamental para a vigilância sanitária, pois nele não está só a nossa vida presente, mas o futuro das próximas gerações. A água tratada, a água mineral, a qualidade do solo, do ar, a saúde do trabalhador, são alvo da vigilância sanitária no exercício de suas principais funções. A Visa cuida para minimizar os riscos ou perigos de ocorrência de qualquer evento desfavorável, causado por agentes químicos, biológicos, agrotóxicos e outros que possam afetar a saúde das pessoas. Do começo ao fim da vida, a Visa está presente com ações que podem ser de caráter educativo, preventivo, normativo e fiscalizador. A Visa mantém o serviço de disque-denúncia para que a sociedade possa interagir, informando sobre qualquer irregularidade que possa comprometer a integridade de um atendimento que tem que estar dentro dos padrões estabelecidos de higiene. A Vigilância Sanitária e Ambiental é o organismo que dá a confiança necessária aos consumidores no que diz respeito à produção, aos pacientes, no que diz respeito ao atendimento médico-hospitalar e medicamentoso, ao ser humano no que diz respeito à vida. A proteção e a promoção da saúde e do bem-estar da população é um dever do Estado, cabendo-lhe a tarefa de regular as atividades que ofereçam risco à saúde. Visa. Vigilância Sanitária e Ambiental. A qualidade de vida passa por aqui. Visa. Vigilância Sanitária e Ambiental.